Música Estamos aqui na IEV, dentro da comemoração dos 40 anos E eu estou com o Pastor Décio aqui Pastor Décio, bem-vindo Fala um pouquinho pra gente como que o Pastor chegou aqui na IEV E o que a IEV significa para o Pastor Bom, eu sou de uma família evangélica de 5 gerações E venho num crescente onde Deus me chamou um dia para o Ministério Pastoral Ainda na minha juventude E isso no decorrer do tempo foi se concretizando Estive em Caraguatatuba por 5 anos Desenvolvendo um trabalho juntamente com os jovens em Caraguatatuba Depois vim pra São Paulo, voltei pra São Paulo Onde desenvolvi um trabalho juntamente com os jovens Também no Xtreme Impact, lá na Igreja Batista da Liberdade E no decorrer desses anos de Xtreme Eu vim a conhecer a IEV como seminarista ainda E seminarista do Xtreme Em 2008 fazendo um trabalho de missões aqui Juntamente com os seminaristas aqui na IEV Em 2009 eu estive aqui também na IEV novamente Onde eu vi que já estava rolando aí um vínculo Entre a IEV e eu Alguma coisa de Deus mesmo, na direção de Deus Deus trazendo algumas confirmações Diante daquilo que eu tinha orado ao Senhor Estava pedindo a direção dele E isso veio concretizar-se em fevereiro de 2010 Quando depois de um longo período de oração Deus direcionou o meu ministério pra iniciar-se aqui na IEV Pra se ter uma ideia, eu fui ordenado dia 31 de janeiro Na Igreja Batista da Liberdade E vim exercer o meu ministério dia 1º de fevereiro Aqui na IEV Então eu fui ordenado um dia No outro dia eu já estava aqui pra iniciar O meu ministério pastoral na IEV Então, pra mim isso tem um significado Muito grande, especial De direcionar jovens A falar do amor de Jesus Cristo Onde quer que ele esteja inserido Na rua, na faculdade, no ônibus Um cristão que não tenha vergonha de falar do seu amor Do seu Salvador Jesus Cristo Nesse momento, aquilo que Deus tem concretizado Tem direcionado a galera Os jovens da IEV Na área das artes, de malabares De arte circense Pra evangelizar, do teatro Ele saindo pra rua e falando de cara aberta Que ama Jesus Cristo E falando que Jesus Cristo ama também a qualquer pecador Que o reconheça como seu Senhor Então, isso tem me deixado assim Num êxtase espiritual Porque eu vejo concretizar Daquilo que Deus colocou no meu coração Aqui na juventude da IEV O concretizar de uma juventude forte Na palavra Uma juventude que saia pra falar do amor de Jesus Cristo E daquilo que é De potencial que a IEV tem A IEV é algo que Deus que formou essa igreja Com essa visão missionária Com essa visão de reino do Senhor Pra sair e proclamar No trabalho, na rua Num restaurante Aonde quer que tenha uma oportunidade De falar do amor de Jesus Cristo Esse jovem fale E, pastor Desce, qual o recado Que o Senhor tem pros jovens? É um recado de que Nós faremos muito mais Do que a geração anterior fez Não porque nós somos melhores Mas porque Deus tem coisas maiores Pra serem feitas aqui Por meio de você, jovem Você, jovem da IEV Deus está levantando um novo exército Pra guerrear nesse mundo Proclamar a sua palavra Pra crescer, desenvolver E depende de você Porque se você se colocar Na posição de instrumento Nas mãos do Senhor Grandes coisas o Senhor fará E nós estaremos dando continuidade O que a geração anterior sonhou E as outras gerações sonharam Acompanharam como crescimento E como uma igreja missionária Que somos De proclamar a palavra de Deus Você tem uma responsabilidade Muito grande Dar continuidade Em tudo aquilo que Deus já tem feito aqui Já fez aqui E isso é uma responsabilidade Que cabe a todos nós Proclamar o amor de Jesus Cristo Obrigado, pastor Desce Eu tenho certeza que muitos jovens Muitas vidas vão ser abençoadas Pelo seu compartilhar Valeu, Ricardo Eu que agradeço aí Esse compartilhar aí Dos sonhos pra juventude da IEV Que vão se concretizar Eu tenho certeza e convicção absoluta Porque é Deus que está à frente E estamos aí Na guerra contra o inimigo E batalhando pela obra de Jesus Cristo aí Todos nós E a galera da juventude da IEV Juntos, unidos Do mesmo propósito Falar do amor de Jesus E a galera da IEV Juntos, um dos sonhos pra juventude da IEV